A Feira Popular de Natal, aqui em Ribeirão Preto, está reunindo diversos artesões que já estão expondo os seus trabalhos em outras feiras. O evento foi totalmente organizado de maneira colaborativa e voluntária. Todos os profissionais, todo mundo que está envolvido fez esse trabalho de maneira voluntária, desde a parte de inscrição, de recolher inscrição de expositores, que são mais de 40, que estão aqui hoje com a gente, até a parte de divulgação, que foi bem focada em mídias sociais, até a parte de estrutura, programação cultural. Então, tudo foi feito de maneira colaborativa. Hoje, a gente está coordenando uma roda de conversa, um bate-papo sobre economia solidária, com as pessoas que estão aqui, ou os empreendimentos, as pessoas que são dos empreendimentos e com as pessoas que estavam aqui circulando, conhecendo a feira, aproveitando também da feira. A ideia desse bate-papo é a gente colocar os princípios da economia solidária, que tem a ver com essa forma diferente de produzir, de comercializar, que considera as relações humanas, valoriza o produtor, os trabalhadores, que valoriza a ideia de colaborar um com o outro, e não só naquela ideia de concorrer, de competir, mas a ideia de que se apoiar coletivamente pode gerar coisas maravilhosas como essa feira. Eu acho bem bacana a gente estar valorizando mais o trabalho artesanal, que ele é feito com muito carinho, com muito amor. E acho que é um espaço super legal, porque dá oportunidade às pessoas de mostrarem o seu trabalho, sair daquela coisa do shopping center, mostrar um produto original, as pessoas sabem de onde você está comprando, né? Eu acho super importante. Eu acho que como a primeira feira, o meu recado é que essa feira possa se perpetuar, e como um espaço não só de comercialização, mas como um espaço de troca de outros valores, né? Acho que da convivência, da cultura que cada um trouxe aqui, da contribuição que cada um está deixando. Então, assim, que todos nós possamos ser responsáveis de continuar fazendo essa feira valendo a pena, e essa feira ter outras edições. E quem tiver interesse de se envolver de maneira mais próxima da economia solidária, fica o convite de participar das reuniões do fórum, né? E acompanhar nossas redes, né? No Facebook é só acessar o Fórum Municipal de Economia Solidária. Fórum Municipal de Economia Solidária.